E aí galera, beleza? Eu sou o Samuel Murad e a gente tá aqui pra parte 2 da série de 3 vídeos em que eu vou te apresentar 5 formas modernas pra construir os seus acordes, beleza? Esse vídeo de hoje são as 5 formas modernas pra se tocar um acorde menor com sétima menor. Então eu espero que você consiga assimilar esse conteúdo que não é tão difícil, mas de um certo modo ele abre os seus horizontes pra tantas possibilidades sonoras, possibilidades de combinação das vozes pra construir uma harmonia. Enfim, espero que você aproveite aí o conteúdo que eu tô te passando. Sempre que eu passo conteúdo, eu apresento o acorde em si, eu digo o grau do acorde, porque eu espero que você, de alguma maneira, escreva, estude de um jeito sistemático o que eu tô te passando. A escrita, copiar, analisar, colocar no papel é uma forma pedagógica de uma profundidade incrível. Às vezes se eu deixasse tudo escrito e só escrito pra você, e você não tivesse a oportunidade de olhar e escrever, você não aprenderia o que eu tenho aqui pra poder te passar, tá certo? Então, se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva. Se você gostar desse conteúdo, deixa o seu like aí, compartilha com o pessoal, com quem você acha que vai gostar também desse conteúdo. E que Deus te abençoe, um forte abraço e vamos lá pro vídeo. Então, vamos aqui comigo. Cinco montagens consideradas modernas pra um acorde menor com a sétima menor, certo? Um acorde menor com a sétima menor é um acorde que tem a terça menor, pensando na escala maior. Ele vai ter a terça menor e a sétima menor. A base, o fundamento, o alicerce de todas as construções que a gente vai desenvolver é isso aqui. E a primeira montagem que a gente vai ter, ela é relativamente simples. A mão esquerda vai tocar Dó e Sol. E a mão direita vai tocar Mi bemol, Sol e Si bemol. A mão esquerda começa pela tônica, o baixo começa pela tônica. Até aqui, uma sonoridade que não é uma novidade tão gigantesca assim. E a gente tem mão esquerda, tônica e quinta justa. Mão direita, terça menor, quinta e sétima menor. Ok? Segunda montagem. A partir de agora, a gente vai ter a construção sem ser pela tônica, mas a partir de outro grau do acorde. Essa foi uma ideia que a gente trabalhou um pouco também no vídeo anterior, certo? E essa segunda montagem do acorde menor vai ser Mi bemol, Dó e na mão direita, Sol, Si bemol, Ré. Agora, a gente tem a presença da nona nessa montagem. Na mão esquerda, terça menor e tônica. Na mão direita, quinta, sétima menor e nona. Então, primeira montagem. Segunda montagem. Certo? Terceira montagem. Mão esquerda, Mi bemol, Si bemol e Ré. E a mão direita vai fazer Sol e Dó. Beleza? Então, primeira montagem. Segunda montagem. Terceira montagem. A quarta. Mão esquerda vai começar no Sol. Agora, começa pela quinta. Sol, Si bemol, Mi bemol. Mão direita, Sol, Ré, Sol. Certo? Então, a gente tem a quinta, sétima menor e terça menor na mão esquerda. Quinta, nona e quinta na mão direita. Quinta, sétima e terça. Sétima e terça são menores. Quinta, nona e quinta tem uma dobra da quinta aqui, ok? Então, primeira montagem. Segunda montagem. Terceira montagem. E agora, a quarta montagem. Certo? Quinta e última forma de se tocar um acorde menor com sétima e os seus acréscimos. Nona ou décima primeira, que vai ser o caso desse exemplo aqui. Mão direita, Dó, Mi bemol, Sol. Mão esquerda, Si bemol, Ré, Fá. Esse acorde, ele é bastante usado dentro da linguagem do Jazz, que desemboca no New Soul, no Urban. Essa formação aqui, que é uma formação, inclusive, que pode ser analisada dentro das famílias de poliacordes, ela soa muito bem. E a gente tem, na mão esquerda, tônica, terça menor e quinta. O acorde menor puro aqui. E na mão direita, sétima menor nona e a décima primeira, que equivale à quarta. Por que ele pode se enquadrar na família dos poliacordes? Porque a gente tem aqui um Si bemol maior na mão direita, colocado, sobreposto ao Dó menor da mão esquerda. Si bemol maior, sobreposto ao Dó menor. Sempre que a gente tem duas harmonias sobrepostas, duas harmonias distintas, que formam tríades distintas, que se sobrepõem, isso gera um poliacorde. A análise que pode ser feita é uma análise de um poliacorde. Então, a primeira. A segunda montagem. A terceira montagem. A quarta montagem. E por fim, a quinta montagem. Ok? É isso aí. Esse foi esse segundo vídeo nosso. Na semana que vem, a gente vai ter o terceiro e último vídeo. Eu vou passar as cinco formas de tocar um acorde maior com sétima, um acorde dominante. Mas você também vai ter uma forma de reharmonizar uma música. Então, deixa aí no comentário qual música você acha que eu vou dar como sugestão para reharmonizar. É uma música que está, de certo modo, em alta aí, na estética cristã, no meio da música cristã. É uma música bonita que eu gosto muito e eu acho que vai ser muito interessante a gente trabalhar ela. Mas deixa aí nos comentários qual você acha que é essa música e você pode também deixar nos comentários sugestões de outras músicas que a gente pode trabalhar a reharmonização ou outras ideias. Tá certo? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.